Bom, continuando com o nosso exemplo aqui da nossa conta bancária, né? Ok, então a gente tem uma função que retira dinheiro de uma conta, né? Mas digamos que a informação da nossa conta não é algo tão simples assim, né? Eu posso, sei lá, ter... Eu posso ter uma conta que possui dinheiro numa conta corrente, num investimento, né? Então eu posso precisar de mais informações pra capturar aqui o que eu realmente desejo, né? De informação em relação ao meu cliente, né? Vou só dar uma ajeitadinha aqui, colocar um show e read que talvez pode ser útil mais pra frente. Então, o que eu poderia fazer pra capturar essa informação aqui dentro também? Bem, uma alternativa é a gente utilizar, por exemplo, uma tupla, né? O tipo tupla, que captura a informação da conta, né? Então, eu poderia fazer algo desse tipo aqui, olha só. Account. Então, MK Account, que recebe, digamos, uma tupla de moneys, né? Ou seja, o primeiro seria referente a uma conta corrente, o segundo ao investimento padrão do cliente do banco, né? É ok, né? Então, assim, a gente consegue guardar informação de dois tipos diferentes. No caso aqui é o mesmo tipo, mas eu poderia ter outros tipos associados aqui dentro, né? Por exemplo, eu poderia colocar uma string pra representar o nome do cliente, ou o número da conta bancária dele, etc., né? Pra ter uma identificação. Então, ou seja, com a tupla, eu posso criar tipos comportos, né? Similares com um struct em C ou coisa do tipo. Então, eu consigo criar uma composição de valores pra armazenar, agrupar informação de tipos diferentes, né? Que tem interpretações diferentes dentro aqui do meu tipo, né? Então, aqui agora eu tenho informação sobre de quem é a conta, qual o valor que ele tem na conta corrente, qual o valor ele tem no nosso investimento. Porém, esse tipo de definição não tá muito claro, né? O que que é o quê? Então, eu posso até assumir, ok, o string referente ao ID do cliente, mas o que que o primeiro e o segundo money representam? O primeiro é a conta corrente ou o segundo que é a conta corrente? E vamos dizer que eu queira incrementar ainda mais, né? Eu quero fazer o seguinte, olha, quando eu tenho um investimento, eu também tenho uma string associada a ele indicando o nome do investimento. E eu tenho um outro money aqui que é uma dívida que o cliente tem com a instituição. Então, veja, conforme a gente vai acrescentando campos, o nosso tipo account vai ficando cada vez mais complexo, né? E perigoso, porque a gente passa a se perder o que que tá se passando aqui. Então, esse tipo de alinhamento com tuplas, ele é péssimo pra manutenção do código, né? Pra documentação e pro desenvolvimento de funções que recebem esse código, né? Então, por exemplo, aqui a nossa função withdraw, ela passaria a receber um account, né? Olha só, um account. Só que aí é um problema, né? Veja o que eu tenho que fazer. O account, ele vai ter que casar com... Vamos assumir que esse primeiro é o nosso, conta corrente, né? Aí o investimento, o ID e a dívida, né? Então, a nossa função acaba ficando mais complicada, né? Mais complicada de implementar. Que vai tá errado, porque eu tô passando dois manes e aqui eu tenho que alterar pra account, mas eu não vou fazer isso porque vai ficar um código muito feio e não tem relevância pro ponto que eu quero chegar, né? Mas, ok. Em um próximo vídeo a gente vai voltar nesse assunto pra tratar o que a gente pode fazer pra melhorar isso daqui. Ok? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre tipos paramétricos, né? Então, deixa eu devolver, apagar toda essa bagunça aqui. Então, um outro aspecto importante, né? Quando a gente vai definir um tipo é em relação à parametricidade, né? Então, a gente tem também o chamado tipos paramétricos, que eles são criados de forma que uma parte da sua informação não vai ser definida na definição do tipo, mas vai ser definida posteriormente a depender do contexto da aplicação. Então, vamos dizer que eu quero criar um tipo que vai armazenar uma lista de frequência observada de valores de um certo tipo. Só que essa contagem, né? Então, a contagem da frequência é óbvia, é um int, né? Ou um integer, né? Eu posso escolher um ou outro. Só que o tipo que eu tô querendo contar, eu quero que fique em aberto, porque eu quero reutilizar esse tipo pra várias utilidades, né? Várias funções diferentes, contextos diferentes. Então, eu vou criar aqui um novo tipo chamado counter. Só que, veja só, esse counter, ele vai ter um parâmetro, um A, que é chamado uma variável de tipo. E essa variável de tipo, ela fala o seguinte, olha, esse counter vai guardar uma informação de um tipo A que eu vou determinar depois, né? Então, vamos colocar aqui um construtor mkCounter. E ele simplesmente vai ser uma lista de tuplas de valores do tipo A e int. Então, eu posso ter, por exemplo, um, vamos colocar aqui um counter, um mkCounter, que é, sei lá, uma contagem de frequência de caracteres. Então, eu posso ter algo desse tipo aqui. Não necessariamente eu preciso ter todos os, opa, eu preciso ter todos os valores do tipo A, né? Eu posso ter apenas alguns e não necessariamente eu vou ter os valores ordenados em uma ordem específica, né? Aqui ficou na ordem decrescente da frequência, mas foi por acaso mesmo. Esse bug do meu cérebro que, na hora de escrever, ordenou para mim. Mas, enfim, aqui eu posso criar, então, um counter do que eu quiser, né? Então, aqui, no caso, eu criei do tipo, peraí, aqui não está funcionando o meu HLS. Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui eu criei um do tipo share, um counter de share, né? Eu poderia ter criado, sei lá, vou colocar um counter 2 aqui, um counter de double, né? E o counter 2 vai ser definido como 1.310, 3.145, 0.28, pronto. Eu posso criar um counter de double, posso criar um counter de string, enfim, eu posso criar um counter carregando o tipo que eu quiser. Não tem restrição nenhuma, né? Inclusive, eu poderia também fazer um counter, né? Vamos fazer um counter 3 aqui, do nosso tipo money que a gente criou agora, né? Então, não precisa nem ser primitivas, né? Pode ser qualquer tipo, inclusive aqueles que foram criados pela gente. Então, para facilitar, eu vou fazer o seguinte aqui, até para vocês praticarem um pouco do Haskell. Eu vou criar duas listas, né? Então, uma contendo valores que vão se tornar moedas. E outra com as frequências que eu observei. Pronto. Então, esse zip aqui, ele vai criar uma lista de tuplas, né? Então, vai ser 100, 10, 200, 13, 50, 7. Só que, isso aqui, essa primeira lista, eu vou precisar fazer o seguinte. Vou precisar transformar em money, né? Então, eu faço isso daqui e pronto, né? Não ficou bonito, ok? Tá, concordo, mas é só para mostrar uma outra forma de criar a parte de lista de inteiros, né? Poderia ser feito muito melhor, obviamente, mas é só uma ilustração. Mas, enfim, então, o ponto aqui é que o nosso counter, ele funciona, ele é um tipo que pode servir para carregar informações de diversos tipos, né? De qualquer tipo que eu quiser, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos criar outras duas variáveis. Vou apagar essas daqui, foram só para ilustrar. E vamos criar outros dois exemplos que vão ser utilizados para definir funções a seguir. Que é para a gente mostrar o que isso traz de benefício para a gente, né? Então, ok. Esse, todo tipo, né? Que tem esse parâmetro em aberto, ele é chamado de tipo paramétrico, né? Deixa eu copiar e colar daqui. Então, eu vou ter um que é um contador de palavras e um outro chamado evidências, que vai ser um boleano. Um counter de boleano. Então, peraí. mk counter, false, true, é 15. Pronto. Né? Ok. Quando o tipo possui um parâmetro de tipo, também ele é chamado de tipo de dados abstrato, né? Porque, o que acontece? Eu removi alguns detalhes da sua definição. Né? Então, certos detalhes estão escondidos. Qual é o detalhe que está escondido? Esse A, né? Ou seja, o que eu estou falando aqui é que esse tipo, ele funciona para qualquer outro tipo. Ele é algo muito mais genérico, né? E mais para frente, e assim, a informação de tipo não importa para a definição desse novo tipo, né? A informação de qual tipo ele vai carregar não importa muito. E com isso, a gente pode implementar funções, tanto funções que recebem versões específicas desse tipo, ou funções abstratas, né? Que também deixam a definição em aberto. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma função chamada checkFacts. E essa função, ela é especializada em receber um counter de bool, né? Ou seja, ela vai receber um counter de bool e vai verificar o que tem mais, se é verdadeiros ou falsos. E vai retornar a razão desses dois, né? Então, checkFacts, vai receber uma contagem e vai retornar a razão entre true, valores verdadeiros e valores falsos. Então, agora a gente tem que remover esses valores verdadeiros e falsos dessa nossa lista mkCounter, né? Então, vamos fazer o seguinte, o tru vai ser um from integral, né? Porque a contagem é um inteiro e no final eu quero retornar um double. Então, from integral vai fazer essa ponte de ligação entre valores ints e valores doubles, né? E aí, vamos dizer que a gente tem uma função chamada filterAndGroup, tá? Que ela vai ser uma função de alta ordem, ela recebe uma função como argumento, tá? Uma função que retorna, pega um valor de um tipo A, que é o tipo que está guardado no nosso counter, e retorna a um booleano, né? E que vai servir de filtragem. Então, ele vai filtrar aqueles elementos do nosso counter cujo predicado seja verdadeiro. Então, ele vai manter na nossa lista de counter apenas aqueles que o predicado é verdadeiro. E a gente passa o nosso count, né? Então, para esse aqui, esse primeiro, eu quero filtrar todos aqueles elementos do counter que o valor do tipo A, ao ser avaliado por uma função P, seja verdadeiro, né? Então, se em evidências eu só posso ter valores falsos e verdadeiros, né? Eu quero, então, uma função P que faz o seguinte, ó. P verdadeiro igual a verdadeiro e P falso igual a falso, né? Que função é essa? É a função identidade, né? Então, veja aqui que conhecendo essa informação do que eu estou esperando, do que eu recebo, do que eu quero retornar, eu consigo deduzir qual função que eu quero, né? E da mesma forma, né? Eu posso pensar aqui, ó, filter and group, uma outra função P, que agora vai ter que fazer o contrário, né? Se eu recebo verdadeiro, retorna falso, ou seja, não quero manter os valores que são verdadeiros, e falso, eu retorno verdadeiro, porque é o que eu quero manter. E isso é a função não, né? O não lógico, então, not. Então, legal. Agora, eu preciso criar essa função filter and group. Só que essa função filter and group eu vou criar de tal forma que ela funcione para qualquer counter, para qualquer counter, né? de qualquer tipo A, né? Então, eu vou receber como primeiro argumento uma função de A para booleano, que é o nosso predicado. Vou receber um counter de A e retornar um counter de A. Então, vamos lá. Filter and group, né? Eu tenho o predicado P e eu tenho o mccounter xs, que é a minha lista, né? Que eu vou querer filtrar. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui para implementar? Eu vou pegar o meu xs, a minha lista xs, né? Peraí. Aqui, calma aí. Ah, não, desculpa. Na verdade, isso aqui é filter and group, né? A intuição dessa função não é retornar a lista filtrada, mas retornar o valor agregado da frequência dos elementos depois que eu listar, que eu filtrar toda a lista. Então, basicamente, o que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu tenho uma lista de counter bool. Eu vou filtrar todos que são verdadeiros, por exemplo, e somar os valores das frequências. Porque se eu contar duas vezes a mesma coisa, né? Eu fizer duas contagens em máquinas diferentes e depois quiser agregar, essa função vai agregar para a gente. Então, para agregar aqui, a gente vai fazer um foldr, né? Que vai fazer um acumulador, né? Com uma função que eu vou chamar de countif, eu vou implementar. Toda soma, ela começa do zero. E eu vou passar essa lista xs, né? Que é o que eu vou aplicar. E esse countif, né? Então, o countif, ele vai pegar como argumento o quê? O primeiro argumento vai ser um elemento dessa lista, dessa lista xs, que um elemento dessa lista xs é uma tupla, né? É uma tupla que contém um x e uma frequência f, tá? Ou vamos chamar de c, de contador, né? Um contador c. E o segundo argumento é o valor acumulado, que começa do zero. Então, começa do zero aqui. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar o nosso predicado nesse x. Então, se p de x se torna verdadeiro, eu vou fazer c mais acc. Caso contrário, eu vou simplesmente passar o acc. Ou seja, se o predicado retorna verdadeiro, eu somo a frequência no meu acumulador. Caso contrário, eu não vou somar nada, né? Eu deixo como está. Deixa eu ver, faltou alguma coisa aqui. Assim, aqui eu coloquei counter no final, mas não é counter, né? Na verdade, é int, que é o que eu quero retornar. É a contagem final dos valores agregados. Então, pronto. Então, isso aqui funciona. Então, veja só. Aqui eu dei dois exemplos de funções. Uma função que é especificamente desenhada para funcionar apenas com counter, que carrega booleanos. E outra função que serve para qualquer coisa, né? Então, se eu tenho um counter de int, eu posso fazer um filter in group even, né? Então, ele vai somar a frequência dos valores pares que eu tenho na minha lista de contagem. Então, essa função filter in group é bem flexível com o que a gente pode fazer. Legal. Veja que nesse ponto é importante notar que é tentador a gente pensar que uma função genérica, quando recebe um tipo A, ela é mais flexível na implementação, né? Só que a gente vai ver mais para frente que, na verdade, quando você tem uma função mais abstrata, ela restringe ainda mais mais o conjunto de implementações possíveis. A gente já viu na aula de tipos, né? Por exemplo, um exemplo clássico. Se eu definir uma função F com assinatura que recebe um tipo A e retorna um valor desse mesmo tipo A, essa função, ela fala o seguinte, olha, não importa qual é o tipo A que eu estou passando como entrada, a definição da função, ela tem que funcionar para qualquer tipo. Eu não posso ter duas definições, uma para cada tipo ou para cada conjunto de tipos. Eu tenho que ter uma única definição que funciona para tudo. E se funciona para tudo, veja só, eu não posso fazer, por exemplo, x mais 1, porque eu não sei se x vai ser um número, pode ser uma string. Não posso concatenar com o próprio x, porque eu não sei se x vai ser o monóide. Eu não posso comparar com o próprio x, porque eu não sei se o x é um valor equiparável, se ele pertence à classe Q. Então, eu não sei nada sobre x. A única coisa que eu posso fazer agora com essa informação é retornar. Então, veja que uma função cujo parâmetro está em aberto, uma função completamente abstrata, ela restringe ainda mais o quanto que eu posso fazer na minha implementação. Então, para efeito de desenvolvimento de uma função, quanto mais abstrata ela for, mais fácil ela fica de ser implementada, porque você tem menos escolha do que você pode fazer. Então, basicamente, para esse vídeo, é somente isso. É um aquecimento, foi apenas um aquecimento para o que vem a seguir, que é os tipos de dados algébricos, quando a gente vai realmente aprender a criar tipos completamente novos e bem estruturados.